Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Nova Bíblia de Jerusalém. Nova edição revisada e ampliada. Eu a chamo de Nova Bíblia de Jerusalém, mas já já faço uma explicação. Vamos olhar Gênesis 1, 2, e a tradução foi alterada em relação à Velha Bíblia de Jerusalém. Assim, eu solicitei aos peregrinos que me mandassem cópias ou de Salmos 53, ou de Provérbios 34, ou de Gênesis 1, 2, caso percebessem que eu não havia analisado essa Bíblia. Então, eles tirassem uma fotografia da passagem, da página de referência, mandassem para o e-mail da tenda do necromante. O André Nepomuki fez, eu avaliei Provérbios 34 e agora avalio Gênesis 1, 2. Vamos dar uma olhadinha e eu farei uma brevíssima explicação sobre por que eu chamo de Nova Bíblia de Jerusalém. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no texto. Veja, essa Bíblia de Jerusalém, ela é chamada de Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. A chave aí é esse e ampliada. Nova edição é o título, o subtítulo, a informação que tem na Bíblia anterior também. A minha antiga Bíblia de Jerusalém tem o subtítulo assim, nova edição, revista. Então, o que mudou da nova edição é o ampliado. Essa nova Bíblia de Jerusalém, a primeira edição dela é de 2002. E essa versão que o André fotografou e mandou para mim, olha o dedinho dele aí, é a décima impressão de 2015. Como é só reimpressão, é o mesmo texto sem alterações da primeira edição de 2002. E a Bíblia de Jerusalém antiga que eu tenho, ela é de 1985, a primeira impressão, e a versão que eu tenho na mão é a quarta reimpressão de 1989. Mas vejam, as duas já eram chamadas de nova edição. A Bíblia de Jerusalém, nova edição. Então, para fazer diferença, eu chamo de nova Bíblia de Jerusalém e velha Bíblia de Jerusalém. Mas esse nome é invencionista e de minha parte. Então, a gente poderia chamá-la assim, Bíblia de Jerusalém ampliada, a Bíblia de Jerusalém original, mas não é original. Então, vamos ficar com nova Bíblia de Jerusalém e velha Bíblia de Jerusalém. Nós aqui do canal saberemos fazer a distinção. Vamos ver como, então, a nova Bíblia de Jerusalém, que na verdade é a edição ampliada da Bíblia de Jerusalém, traduz Gênesis 1, 2. Vamos lá. Aí está. Ora, a terra estava vazia e vaga, e as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Vamos dar uma olhadinha na tradução da versão anterior e verificar se houve melhora ou degradação. Houve melhora em um aspecto e degradação em outro aspecto. Veja como era a tradução. Ora, a terra estava vazia e vaga. Ora, a terra estava vazia e vaga. Manteve a mesma tradução da primeira frase, das três frases que constituem Gênesis 1, 2. A nova de Jerusalém traduz. As trevas cobriam o abismo. Não mudou nada, sequer a vírgula. E, finalmente, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. A antiga Bíblia de Jerusalém traduzia e um vento de Deus pairava sobre as águas. Aqui é onde houve progresso e degeneração. Primeiro vamos ao progresso. Agitava. Perfeito. Porque pairava é erro de tradução. Não é erro de ideologia, não é erro de interpretação, é erro de tradução, é nota zero para pairava, porque merra-refet, o verbo que está aqui traduzido por pairava, na Bíblia significa movimento violento, forte. E aqui, em Gênesis 1, 2, é o caso mais intenso da ação verbal. Logo, pairava só na cabeça de um teólogo cristão imaginando o Espírito Santo aqui em cima. Com o agravante, ele traduziu o vento. Então, pairava não combina com o vento, porque vento pairado nunca vi. E, além disso, a forma é intensa e pairava é uma forma de quem acabou de tomar o lexotã. A nova Bíblia de Jerusalém botou o agitava. Muito bom. Essa ideia é interessante. Agitava. Tudo bem. Mas a antiga Bíblia de Jerusalém, que manteve a tonperia inadmissível de pairava, traduzia certo. Um vento. E a Bíblia de Jerusalém nova tirou e botou sopro. Com um agravante. Vamos olhar a nota C aqui embaixo. A nota C, não. A nota D. Olha só. Poder seria traduzir por grande vento, como faz a Bíblia Vozes. O impetuoso vento. Portanto, ver também Gênesis 8, que emprega o mesmo termo ruar. Não é preciso ver aí uma afirmação do papel criador do Espírito de Deus. Eles estão vendo um papel criador, mas dizem que não é preciso ou não estão vendo o papel criador. Ficou ambíguo. A ideia não aparece muito no Antigo Testamento. Eu acho que não aparece. Não é que não aparece muito. Para mim, não aparece. Aqui, ela quebraria a descrição do caos e tiraria a novidade da intervenção de Deus. A intervenção em atos é provavelmente mais tradicional como ideia cosmogônica que a intervenção da palavra. Aqui estão coordenadas. A ideia de caos não existe no texto. O comentarista denuncia que ele opera com uma ideia da representação que está por trás do texto, da imagem, do desenho, do movimento das palavras do texto. Completamente equivocada. Não há nenhuma referência a caos nesse texto. Terra e céu não é o planeta Terra no seu estado original, assim que saiu do forninho de Deus. Céu e terra são expressões muito circunstanciais, datadas, culturais, para representar o ecúmeno de Judá. Nada mais, nada menos do que isso. A ideia aparece exatamente em Jeremias 4, quando Jerusalém é destruída. Todos os termos de Gênesis 1, de 1 a 3, se repetem em Jeremias 4, descrevendo a Jerusalém descriada. Então, não é o único argumento, obviamente. Não tem absolutamente nada a ver com caos. Insistirei, nada. Mas, tirando o fato de que ele imagina o caos e não há caos algum aí, o argumento é correto no sentido de que não se trata da ação criadora de Deus. Não é um sopro de Deus. É um vento, que pode tanto ser um grande vento, traduzindo o Ruach Elohim, como vento muito grande, a palavra Elohim teria uma função de superlativo apenas, ou mesmo traduzindo literalmente, como a Jerusalém fazia antes, um vento de Deus, porque não é uma força criativa de Deus, mas é uma ação que no texto é interpretada como uma ação de um agente que foi posto ali por Deus. Porque, em Jeremias 4, o vento que sai da Babilônia é descrito como um vento que sai da Babilônia e vem sobre Jerusalém para destruir Jerusalém. É um vento que destrói Jerusalém. Na verdade, é uma metáfora para os exércitos de Nabucodonosor, a tempestade cosmogônica que sai da Babilônia e vem destruir Jerusalém. Então, a ideia do vento destruindo e impedindo a criação está presente na tradição bíblica. Não da criação, mas da descriação com o vento. E, então, aí uma referência a uma força antagônica. O Yavé usa um exército inimigo para destruir Jerusalém. O vento representa uma força adversária de Judá usada por Deus. Nesse caso, é um vento que Deus trouxe. Então, você pode manter o vento de Deus, mas não é nenhum atributo divino. E se é uma ação não criativa, como pode ser o vento de Deus? Como Deus pode estar soprando, querendo criar e soprando para evitar que seja criado? Não faz sentido em nenhuma medida. Se você traduzir sopro de Deus, então assuma que se trata de uma ação criativa. E aí está errado. Sopro é uma tradução errada. E imaginar que Deus está usando o vento, o rua, o sopro, o que seja, para criar é uma compreensão errada do texto. É um paralelismo poético. Treva e vento estão sobre as águas. Treva e vento são uma endíade que compõem a tempestade cosmogônica. Treva e vento impedem a criação. A Bíblia de Jerusalém havia traduzido certinho. Eu havia parabenizado a Bíblia de Jerusalém. Agora vai o pessoal e bota sopro. É o que inveja da Bíblia pastoral? Mas aí ficaram errados, igual a Bíblia pastoral. Não posso aprovar. Mas esse agitava é excelente. Aconselho que se faça uma nova revisão desta Bíblia, mantenha vento de Deus da versão anterior e agitava da nova versão. O restante, a observação é a mesma que eu havia feito da Bíblia de Jerusalém anterior. Deu uma olhadinha no minuto bíblico da Bíblia de Jerusalém para os dois outros pedacinhos de Gênesis 1, 2. A minha avaliação é houve melhora e houve piora. Parabéns pela melhora, vaias para a piora. com o agravante de que com a nota poder-se ir a traduzir por grande vento. Então, traduzir-se por grande vento seria melhor do que sopro de Deus. Se você gostou deste vídeo, clique no joinha, deixe o seu comentário, um comentário de engajamento, uma crítica, uma melodia, uma pergunta. A pergunta deve ser feita nesse vídeo se for sobre esse tema, mas no vídeo de número 51 se for sobre outro tema. Eu me esforçarei por responder em um vídeo. Eu não vou responder a resposta no comentário. Eu vou transformar num vídeo. Eu só respondo no comentário se for uma resposta breve. Se depender de mais de uma linha, vai para vídeo, para eu não perder tempo com uma resposta que quase ninguém vai ler, a não ser a pessoa, se a pessoa ler, enquanto num vídeo isso terá milhares de visualizações. Então, eu respondo em vídeo. Compartilhe o vídeo com sua rede de contatos. Faça-me este favor e torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.